Há um clamor no deserto Prepare o caminho Há uma voz desesperada Preparando o lugar do rei Endireitai o teu coração Pois o noivo vem Endireitai as tuas veredas O noivo vem Um caminho pro Senhor vou preparar Com ladra e mais e com clamor Um caminho pro Senhor vou preparar Com renúncia e sacrifício Eu vou preparar O ponte será rebaixado O vale será aterrado Até que o Senhor venha Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Uma voz clama na nação Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Uma voz clama no deserto Prepare o caminho para o Senhor Façam no deserto Um caminho reto para o nosso Deus Todos os Todos os vales serão levantados Todos os montes e colinas serão apanados Os terrenos acidentados Se tornarão planos E as escarpas serão niveladas E a glória do Senhor será revelada E juntos todos verão Pois é o Senhor quem fala Uma voz clama na nação Prepare o caminho Prepare o caminho Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Prepare o caminho Prepare o caminho Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Prepare o caminho Clamou Uma voz Clama, vem Clama, vem Amado, vem Amado, vem Um caminho pro Senhor vou preparar Com lágrimas e com clamor Um caminho pro Senhor vou preparar Com renúncia e sacrifício Eu vou preparar Prepare o caminho Pois um noivo vem 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 Coz 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 Coz